Mano, a XRE vai desvalorizar? Me diz sua opinião. Porque pretendo pegar uma XRE Adventure. Se a 2023 cair para 29, compensa. Caso contrário, pegaria a Saara Rally, se vier no máximo 33 mil. Meu amigo, assim, eu vou ser bem honesto para você mesmo. Vou ser bem honesto para você. O brasileiro, ele é foda. Entendeu? O brasileiro, ele é foda. O que acontece? Tá, meu padrão? A XRE não vai desvalorizar. Não vai desvalorizar porque agora subiu um valor. Subiu um valor. E quem tem a XRE, que pegou a XRE, já estava pensando em vender. Eu vou mostrar aqui para vocês os números da WebMotors. De motos. Eu vou colocar aqui para a gente ver a XRE 300. E eu vou colocar o maior preço aqui, para a gente ver, só para a gente sentir. Olha como que o brasileiro é complicado. Principalmente o dono de loja. Ele sabe que a moto vai ficar escassa, a procura vai ser grande. O que o cara faz? Pum! Sobe o valor. Essa aí é a Adventra, não é nem a Rally. Olha esse preço aqui. Entendeu? Não tem como ter uma perspectiva que essa moto vai desvalorizar. Porque os lojistas já estão jogando o preço lá em cima. Mano, olha o preço disso aqui. 37 mil reais. Barão de Cocais, Minas Gerais. Alô, galera de Barão de Cocais, Minas Gerais. Pelo amor de Deus, deixa essa moto encalhar na loja. Pelo amor de Deus, gente. 37 mil reais uma XRE. Vai diversos. Vai diversos. Gente, não tem condição, cara. 37 mil reais. Eu vou ter que chamar o gato. Vou ter que chamar o gato aqui. Calma aí. Quem é lá dessa cidade? Deixa eu ver o nome da cidade. Deixa eu ver o nome da cidade aqui primeiro, tá? Barão de Cocais, Minas Gerais. Quem é dessa cidade? Vai lá, passa na frente, liga o som do carro e coloca o mantra chinês pro dono da loja ouvir. Deixa eu diminuir a velocidade que tá. Ó, vai lá e põe o mantra chinês pro dono da loja ouvir, ó. Põe o gato. Entendeu? Põe o mantra chinês pra ver se o cara encontra a paz interior dele de novo. Por que não é possível, cara? 37 mil reais. Vamos resetar de novo o mindset? Mais uma vez. Rapaz, não tem condição, né? Olha o polo do gato, hein? Reflete. Reflete. Tem condição não, velho. Tem condição não, viu? Gente, na moral, 37 mil reais, bicho. Não, deixa eu abrir aqui de novo. Calma aí. Que que é isso daqui, cara? 37 mil reais numa moto que saiu de linha. Eu falo pra você que o mal do brasileiro é o próprio brasileiro, cara. Principalmente o dono de loja que é pilantra. Eu não vou nem mostrar o preço, eu não vou nem mostrar o nome da loja. Isso aqui é ser pilantra num nível absurdo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso daqui já extrapola o nível de precificação. Cara, você pega uma MT. Você pega uma VES. Você pega uma CB. Cara, vamos colocar aqui então? Vamos ser 37 mil. 37 mil. Vamos tirar todos os filtros. Vamos colocar um valor aqui. Preço até 37 mil reais. Beleza? Beleza? Fechou? 37 mil reais. Vamos ver o que dá pra ver aqui? Vamos colocar uma quilometragem aqui. Quilometragem, tá? Uma quilometragem de até 10 mil. Vamos colocar aqui até 10 mil. Quilômetros. Motos de até 10 mil quilômetros. Beleza, gente? Olha pra isso daqui. Você pega uma moto semi-nova de até 10 mil km rodado. Que não é uma moto usada. Não é. Entendeu? Em vez de você pegar uma XRE. Cara, desculpa, gente. Saiu de mim aqui agora, cara. Nossa. Rapaz. Meu Jesus. Olha isso daqui. Você pega uma CB500X ABS 2019 com 8 mil km. Pega uma MT07 com 3 mil km por 37 mil. CB500F 2023 com 200 km. O que aconteceu? Essa aqui me chamou a atenção. Calma aí. Tem alguma observação aqui? Não tem observação nenhuma. Essa aqui me chamou a atenção. 2023, 37 mil. Alguma coisa tem nessa moto aqui. Vamos ver a foto. Pra ver se tem algum ralado. Pera lá também, né? A gente tá vendo o preço aqui. Mas a gente não é tonto. Vamos ver aqui. Alguma coisa tem nessa moto. Que tá muito barato demais. Essa aqui já é pegadinha. Possível. Uma... 2023 já tá esse preço aqui. Alguma coisa tem. Ou tá financiado. O cara quer passar financiamento. Não sei. Tá? Mas, continuando. Você pega... Cara. Você pega muita coisa. Porra. Tiers. Com certeza só vale 20 mil. Pois é, cara. Parabéns, canal. Valeu, Tiers, Antônio. Tamo junto. Olha isso, gente. Honda CB500F 2022. 3.700 km rodado. Olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. O mesmo preço dessa... Olha. Olha. O mesmo preço que você... Olha essa XRE. O mesmo preço que você paga nessa... Nessa XRE que vocês estão vendo aqui, ó. O mesmo preço. Tá? O mesmo preço que você paga nisso aqui. Com o mesmo valor que você paga nisso aqui, você pega isso daqui. Olha isso daqui. 2022, viu? Ó. Ó. 2021, 2022. Ó. CB500. Tá vendo? Você pega essa moto. Ó. 2021, 2022. 2022, em Atibaia, São Paulo. Com 3.700 km rodados. Entendeu? 3.700 km rodados por 37 mil. Aí você vai lá e vai pagar 37 mil nisso. Nunca. 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 Alô, povo de Minas Gerais. Barão de Cocais. Pelo amor de Deus. Vai na loja. Pega os caras lá. Tranca num quartinho. E bota eles pra ouvir isso aqui, ó. Viva o incenso, o inalador, sei lá. Põe do lado dos caras. Põe o pepino no olho deles. Deita eles no chão. Coloca o mantra chinês, o metalizador do lado. O pepino no olho deles. E deixa eles relaxar o som de mantra chinês. Porque 37 mil é o XRE, meu amigo. Tem condição, não? Gente, não tem condição. 37 mil, porra. Aí eu saí de mim, cara. Que que é isso? Que que é isso, meu amigo? Tem condição isso aí, não, gente? Ô, louco. Vocês me perdoam. Mas não tem condição. Parabéns pro canal. Honda é mau caralho. Cara, não é nem a Honda. A Honda tem a sua parcela ali. Mas é mais o lojista. Meu amigo. Meu amigo, 37 mil. Ô, qual foi? Qual foi, cara? Tem condição, não? Tem condição. Pô, tu pega uma GS310, zera. Pois é, cara? Tem CB650 por 37 mil, não é bom. Então, tá vendo? A Honda só fabrica motos, Thiago. É o concessionário, é o empresário que visa o lucro. Exato. Qualquer um que o produto vale 20, o cara paga 36, porque não cobra 36. A culpa é de quem? É verdade. A culpa é de quem aceita e paga. Essa é a culpa. Uso motos há 15 anos. Pra tudo. Me dá náusea de ouvir essa palavra. Me dá náusea. Aqui no Rio de Janeiro, o XRE tá 30, 31 mil. Cara, até 20 mil tá bom, exatamente. Ele está ganhando 11 mil em cima. Doideira. Doideira é demais. Demais, meu amigo. Conceder só vale 20 mil. Só? Só vale 20 mil. Tá louco? Mais que isso, pelo amor de Deus. Pensei que o gato tava dormindo. Não tá não, meu amigo. Nós acordamos ele de vez em quando aqui. Entendeu? Nós acordamos ele sim. Por 37 mil, compro uma CB650 F2019. Cara, é... Rapaz. É fora de base. Isso. Olha só.